O que é o Watercooler All-in-One? O Hybrid 3 120, que nos foi enviado, apresenta um radiador de 120mm e 25mm de espessura. Contudo, existe disponível no mercado uma versão de 140mm de maiores dimensões. A primeira versão desta gama de Watercooler saiu há alguns anos, sendo pioneira neste tipo de solução e trazendo ao mercado uma alternativa mais económica de arrefecer as gráficas dos utilizadores. Com a terceira atualização desta série, o título Hybrid manteve-se, devido ao carácter híbrido do produto, que utiliza água para o arrefecimento do processador, um backplate em alumínio para o arrefecimento passivo das memórias e um dissipador de calor com uma fan de 80mm para o arrefecimento dos reguladores de voltagem. No interior da caixa, para além do radiador de alumínio, temos disponível o backplate traseiro, algumas bolsas com os parafusos e anilhas de montagem, uma seringa com pasta térmica MX-4, uma fan Arctic F12 PWM e um dissipador compatível com as gráficas AMD 290X e 390X. Existe disponível, contudo, um kit genérico que traz uma diversidade maior de dissipadores, sendo possível inclusive colocar várias lâminas de alumínio individuais com recurso a um adesivo térmico também incluído na caixa. A fan que vem incluída com o cooler é uma Arctic F12 PWM, que apresenta um visual muito elegante e um rácio perfeito de performance e silêncio. Uma das ventoinhas com menor relação para esse qualidade no mercado e que já foram utilizadas anteriormente em algumas das nossas caixas. Para além do que foi mencionado, temos ainda disponível na caixa um manual rápido de instalação e um guia sobre o controle das fans a partir do software MSI Afterburner. O guia de instalação mostrou ser muito prático, com a apresentação de todos os passos mais relevantes e com a informação listada de forma sucinta e esclarecedora. A lista de todos os parafusos e acessórios incluídos ajudou imenso no processo de montagem, sendo desde o início claro onde é que cada parafuso seria utilizado. Por fim, temos ainda disponível uma fan de 80mm, que como já foi dito, é utilizada para o arrefecimento dos reguladores de voltagem e é parafusada no topo do dissipador. Esta apresenta uma ligação em Y, de forma a ser possível fazer a conexão e controle simultâneo com a Arctic F12 PWM. Estas podem ser ligadas ao Ether presente no PCB da gráfica ou a um controlador de fans, por exemplo. A conexão da bomba é feita com recurso a um conector Molex, o que poderá não ser do agrado de todos aqueles que gostam de ter algum controle do ruído da bomba. Já os tubos apresentaram uma boa flexibilidade e sem a criação de vincos demasiado notórios que possam influenciar negativamente o fluxo de água. Para a instalação fizemos a aplicação do Hybrid 120 numa AMD XFX 390 Double Dissipation e instalando tudo no interior de uma caixa fractal Node 804. O processo de instalação apresentou uma dificuldade mediana, não sendo complexo em demasia, mas também não sendo totalmente intuitivo. A aplicação do bloco no processador foi o passo que se mostrou realmente mais complicado, visto os parafusos terem que ser aparafusados a partir da traseira ao mesmo tempo que atravessam o backplate. Esta abordagem dificulta imenso alinhamento com a rosca do bloco e o posicionamento correto do backplate. Para além disto, a montagem do conjunto no interior da caixa também não foi muito simples, devido às dimensões reduzidas da fractal Node 804. Inicialmente foi pensado montar o radiador na parte traseira da caixa, contudo esta hipótese mostrou-se impossível, pois apesar da ventoinha ser de 120mm, o radiador tem uma dimensão superior que impossibilitou a colocação nessa zona, não alinhando corretamente com as furações da caixa. Assim, foi necessário colocar o mesmo na parte frontal da caixa, com a ventoinha em pull e recolocando as ventoinhas na parte superior a empurrar o ar para o exterior. É importante referir que com a colocação na parte frontal, não foi possível a colocação de mais nenhuma fan juntamente com o radiador, visto este ocupar algum dos passos da outra secção inferior. No caso específico desta análise, foi utilizada uma versão de gráfica que permitiu a utilização do dissipador incluído, contudo existem alguns layouts de 290x, 390x ou mesmo 390, que poderão ser incompatíveis, o que implicará a aquisição do kit genérico ou da utilização do dissipador original da gráfica. Para mais informações em relação à compatibilidade, a Artic tem disponível no site algumas informações e modelos em tamanho real que podem ser impressos para testar a sua aplicação. Passando agora para as conclusões dos nossos testes, começamos por fazer uma comparação entre a performance da nossa AMD 390 com o Stock Cooler e com o Hybrid 320. Pelos gráficos, podemos verificar uma diminuição de cerca de 8 graus com a gráfica em idle e 16 graus com a gráfica em full load, o que é um resultado inicial muito atraente. Este kit promete conseguir dissipar um máximo de 300W de calor, o que é um valor muito sólido, tendo em conta o preço de venda recomendado e face às alternativas de circuito aberto que existem no mercado. Relativamente às temperaturas dos VRM, comparando a temperatura com o Cooler Stock e com o Hybrid 720, verificamos também uma diminuição bastante expressiva, chegando a haver uma diferença de 28 graus entre uma das fases dos reguladores. Relativamente ao ruído associado, apesar de não ser possível o controle da bomba, este produto conseguiu garantir um resultado incrível. O ruído da bomba é praticamente inaudível e mesmo com a gráfica em full load, praticamente não existe variação, graças à utilização de uma fan F12 muito silenciosa. O som produzido pela bomba e pelas fases é totalmente desprezível, situação muito diferente do que acontecia com o Cooler à ar. Assim, no geral, este foi um produto que nos agradou imenso, principalmente pela redução astronómica de ruído em relação ao Cooler de origem. O Hybrid 120 proporciona uma sensação agradável em gaming, não sendo necessário fazer cedência entre performance e ruído, algo que infelizmente acontece com a maioria dos Coolers das gráficas do mercado. Comparando com o Cooler de origem, o ruído é largamente reduzido e a performance de arrefecimento solidamente melhorada. A experiência de jogo com o Cooler à ar poderia não ser agradável para jogos mais pesados, onde as ventoinhas tinham que girar a velocidades muito elevadas para conseguir manter a gráfica a uma temperatura recomendada. Com este Cooler da Arctic é possível levar a performance da nossa gráfica a um nível superior, sem que seja necessário abdicar de uma build silenciosa. Uma alternativa para melhorar ainda mais este kit seria a utilização de outros fans em configuração push-pull, por exemplo. Fans com uma pressão estática mais elevada ou maior fluxo de ar, conseguiriam com certeza retirar mais alguma performance deste Cooler. O preço continua a ser um pouco elevado, infelizmente, praticando-se para esta versão de 120mm um preço de 120€ mais ou menos. Talvez um ajuste no preço fosse aquilo que faltava para tornar este produto mais bem aceito e mais generalizado para o público. O aspecto mais desapontante deste produto foi claramente o processo de instalação. No geral, este é demasiado complexo para a maioria dos utilizadores e que poderá causar danos graves no PCB, principalmente para o kit genérico que inclui adesivo térmico para a instalação das lâminas de alumínio. Este adesivo, se colocado em alguns pontos incorretos da gráfica, pode proporcionar o sobreaquecimento a algumas zonas e levar a um estrago irreversível. As marcas com produtos semelhantes no mercado não é muito extensa. Contudo, a NZXT tem disponível o seu Kraken G10, que apresenta uma abordagem mais simplificada de montagem e arrefecimento dos VRM. Em conclusão, o Hybrid 120 mereceu da nossa parte os prémios Gold e Recomendado, proporcionando não só uma performance sólida de arrefecimento, mas também um ruído associado incrível e uma excelente qualidade geral. Este foi, sem qualquer dúvida, um produto que nos proporcionou pela positiva. Podendo ser tomado em consideração para quem queira aproveitar toda a performance do sistema à água, mas sem a manutenção mais complexa de um circuito aberto. Não necessitando de qualquer reenchimento futuro. Apesar de não apresentar a montagem mais simplificada do mercado, o seu guia está muito bem conseguido e após algumas tentativas tudo se resolve. Para além disso, comparando com o Kraken G10, que é o seu principal rival no kit Hybrid 120, temos tudo o que é necessário para a montagem do cooler. No caso do Kraken, é necessário adquirir um radiador compatível à parte e pagar cerca de 30€ a mais pelo respectivo kit. Bem pessoal, ensinamos por concluída mais uma análise aqui no canal. Já sabem, por favor deixem o vosso like no vídeo, caso tenham gostado do nosso trabalho, e digam-nos nos comentários o que acham desta alternativa de arrefecimento para o vosso GPU. Não se esqueçam também de apoiar e subscrever o canal para estar a par de todos os vídeos e projetos da equipa. Tudo isto nos irá ajudar a continuar com o nosso trabalho. Bem pessoal, um abraço a todos e até ao próximo vídeo.